Era uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar A velha terra entrou numa fria Falta energia, desligaram o ar Chegou a hora do carro zumbir Chegou a hora do jimplinar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espalhar Era uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar A velha terra entrou numa fria Falta energia, desligaram o ar Chegou a hora do carro zumbir Chegou a hora do jimplinar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espalhar Da, 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 da minha energia Da, 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 da minha energia Chegou a hora do carro zonir Chegou a hora do jipilunar Agora eu quero me divertir Agora eu quero me espaldar Da-da-da-da-da-da-da-da-me Da-me Quero ou uma vez o sol e a lua Se refletindo no céu e no mar Avelha e a terra entram numa fria Falta a energia de estrigar no ar Chegou a hora do carro dormir Chegou a hora do gigante Agora eu quero me divertir Agora eu quero me esclatar Nada você tá pra mim Nada você tá pra mim